E a gente começa, claro, a edição de hoje falando sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. Yasmin Costa chegando ao vivo com todos os detalhes e repercussões pra gente. Yasmin, boa noite a você. Conta pra nós como foi o julgamento. Oi Lívia, boa noite pra você também, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Julgamento esse que foi concluído efetivamente hoje, depois de quatro dias. Quem abriu essa sessão hoje aqui no Tribunal Superior Eleitoral foi a ministra Carmen Lúcia. E antes mesmo de finalizar o julgamento hoje, foi Carmen Lúcia que definiu esse resultado do julgamento que torna o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030. Carmen Lúcia disse que os fatos eram claros e por isso ela acompanharia o voto do relator dessa ação aqui no TSE, o ministro Benedito Gonçalves. Na sequência, quem votou foi o ministro Cássio Nunes Marques, que acompanhou o voto divergente que foi aberto pelo ministro Raul Araújo. Inclusive, a gente separou esse trecho do voto do ministro Cássio Nunes Marques, que foi favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar, Lívia. Considero que a atuação de Jair Messias Bolsonaro no evento sob investigação não se voltou a obter vantagem sobre os demais contendores no pleito presidencial de 2022. Tampouco faz parte de tentativa concreta de desacreditar o resultado da eleição. Qual a acusação do que o ex-presidente Jair Bolsonaro responde aqui no TSE e acabou sendo condenado é justamente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por conta daquela reunião que ele fez com embaixadores em julho do ano passado no Palácio da Alvorada e aí uma ação foi apresentada pelo PDT aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Para finalizar esse julgamento, foi o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral que apresentou o voto para finalizar o dia, o ministro Alexandre de Moraes, que fez um voto duro, um voto longo, onde ele disse o seguinte, que a justiça é cega, mas não é tola, que houve claramente um desvio de finalidade nessa reunião que o ex-presidente convocou com os embaixadores, que apesar dos embaixadores não votarem aqui no Brasil, palavras do ministro Alexandre de Moraes, seria hipocrisia e ingenuidade achar que essa reunião não tinha fins eleitorais. Na avaliação de Moraes houve desvio de finalidade sim com essa reunião. E a todo momento o ministro dizia que o ex-presidente propagava mentiras e discurso de ódio e que a liberdade de expressão não garante esse tipo de comportamento. A gente também tem um trechinho desse voto do ministro Alexandre de Moraes que foi pela condenação de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Eu tenho absoluta certeza que essa resposta confirmará nossa fé na democracia, nossa fé no Estado de direito e nosso grau, enquanto Poder Judiciário, de repulsa ao degradante populismo, é renascido a partir das chamas dos discursos de ódio, dos discursos antidemocráticos, dos discursos que propagam infame desinformação. Pois é, Lívia, como eu disse, essa ação que acabou resultando na ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro foi apresentada pelo PDT aqui no Tribunal Superior Eleitoral e o advogado do PDT acompanhou hoje esse julgamento de perto, aqui de dentro do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. E, na sequência, quando finalizou o julgamento, ele falou com a gente da imprensa. O advogado que representa o partido, Valber Agra, ele disse o seguinte, que não há espaço mais, a política não abre mais espaço para o que ele chamou de paranoias golpistas e essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral mostra que os direitos precisam ser seguidos por qualquer pessoa, seja ela um político pequeno ou um político grande. Hoje a gente também tem essa fala do advogado do PDT. Vamos ouvir. A resposta do Judiciário foi uma resposta legalista. Veja, como é que nós vamos discutir a aplicação da lei, volta a dizer, no século XXI? Todo mundo deveria estar muito satisfeito porque a lei chegou não só ao prefeito do interior, que várias vezes é julgado aqui, mas chegou também para altas autoridades. Para deixar claro também, né, Lívia, o julgamento foi da chapa como um todo, que incluía o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o candidato a vice nessa chapa, o general Braga Neto. Mas a decisão do Tribunal Superior Eleitoral pela ineligibilidade só atingiu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por unanimidade, os ministros não aplicaram essa sanção a Braga Neto porque entenderam que ele não fez parte de todo esse processo envolvendo a reunião com os embaixadores e por isso ele não poderia ser punido. Ou seja, Braga Neto continua com os direitos políticos normais e a decisão aqui do Tribunal Superior Eleitoral efetivamente só vale para o ex-presidente da República. Agora, Yasmin, como o Bolsonaro reagiu a essa decisão da corte eleitoral? A gente acompanhou há pouco aqui no Pingo e no Ziz, ele falando assim, muito, muito... Não gostou, não se posicionando de forma contrária efetivamente a essa decisão aqui do Tribunal Superior Eleitoral, mas mais cedo, imediatamente após essa decisão ser proclamada, o ex-presidente, ele falou ainda em Belo Horizonte, porque ele estava em Belo Horizonte, ele falou com a imprensa, disse o seguinte, que esse foi um julgamento político, que o TSE trabalhou a todo momento, desde a campanha eleitoral, contra ele, porque muitas propagandas que ele quis fazer foram barradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas ele também disse o seguinte, que segue na vida política e como? Como um cabo eleitoral de luxo, palavras do próprio ex-presidente da República. Mas ele também falou o seguinte, que agora, quem perdeu mesmo foi a democracia e fez uma comparação desse julgamento de hoje com a facada que ele tomou durante a campanha eleitoral de 2018. A gente separou esse trecho da fala do ex-presidente da República em Belo Horizonte. Vamos acompanhar. Eu passei em Bermate para mim, como foi o meia-dum de setembro de 2018, quando eu levei uma facada pela frente, hoje eu levei uma apunhalada com essa decisão. O que ele foi apunhalado não foi a democracia brasileira. Lívia, antes de te entregar, vale lembrar, para essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral de hoje, ainda cabe recurso. O advogado do ex-presidente acompanhou aqui do Tribunal Superior Eleitoral todo esse julgamento. No final, ele também falou rapidamente com a imprensa, disse o seguinte, que eles vão esperar, a defesa de Jair Bolsonaro vai esperar a publicação do acordo com esse resultado. Só depois disso, eles vão avaliar se vão entrar com o recurso ou não, seja em qualquer esfera, incluindo o Supremo Tribunal Federal. Mas não deu uma decisão certa se eles vão efetivamente entrar com esse recurso. A gente segue acompanhando por aqui. Volto com você. Yasmin, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, combinado? Bom trabalho aí, por enquanto, para você. Agora eu vou para as análises aqui no Jornal Jovem Pan desta sexta-feira. Começo com uma Dora Kramer. Dora, boa noite a você, bem-vinda mais uma vez. Como já se esperava, esperava, né? Falávamos tanto disso nos últimos dias, Bolsonaro inelegível pelos próximos oito anos. Pelas reações do ex-presidente ao longo do dia, especialmente agora, à noite, ao chegar em Brasília, o Bolsonaro, com um tom mais ameno dos últimos meses, foi embora. A gente tem notado um tom um pouco mais duro, voltado mais para os seus eleitores, com pautas que ele defendia antes e que vinha não falando muito sobre elas nos últimos dias. Teremos agora o velho Bolsonaro, como essa decisão do TSE, ou é só um reflexo de um desapontamento com esse resultado? O que você acha? Boa noite, Lívia. Boa noite, Cubaiacho. Boa noite, todo mundo. Olha só, o futuro do Bolsonaro, como ele vai se comportar, o que será dele, é algo que é difícil a gente dizer, com certeza. Está claro para ter algumas impressões. Por exemplo, qual foi a impressão que eu tive hoje? Como você bem disse, essa decisão já estava esperada. Portanto, já era, assim, natural que se montasse uma cena, pelo menos, de apoio político. E me chamou muito a atenção a falta desta cena, a falta de aliados, a falta de apoio no movimento adverso. Você vê que nenhum apoiador do presidente, estou falando do mundo político, não estou falando de militância, de pessoas na rua. Foi, por exemplo, ao TSE acompanhar o julgamento. Hoje, ele deu duas entrevistas sozinho. O presidente do partido dele, Valdemar da Costa Neto, está em Las Vegas. E os políticos se manifestando aqui e ali, por Twitter. Então, isso me indica, em princípio, está certo? Porque vamos ver como é que as coisas vão andar. Ainda tem muita ação no próprio TSE, tem ação no STF. E a política é aquilo, como nuvem. Um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Mas isso me chama muita atenção. E a outra coisa que eu fico a me perguntar, com quem é que o presidente Lula vai brigar agora, não é? Porque se o Bolsonaro não pode ter candidato, esse antagonista saiu de cena. E era o antagonista, pelo que a gente vê todos os dias, o presidente falando do Bolsonaro, era o antagonista preferido. Então, quem pode manter, por incrível que pareça, quem pode manter Bolsonaro com destaque na cena é o próprio Lula. Agora, Nelson Kobayashi, muito se falou, quando o Bolsonaro perdeu as eleições de 2022, que os dois, então, candidatos se retroalimentavam. Um precisa do outro para se manter no poder. E começam as falas agora da Dora Kramer, supondo, por exemplo, que a direita realmente se una para apoiar, eventualmente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que hoje é o mais cotado para substituir Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. O próprio governador de Minas, Romeu Zema, que também é mencionado. São candidatos, ou futuros candidatos, vamos tratar assim, que não têm a rejeição que Lula e Bolsonaro têm. Então, para o próprio PT, não vou nem dizer para a esquerda como um todo, para o PT não ter Jair Bolsonaro como adversário em 2026, pode ser algo negativo? Por enquanto pode, Lívia, mas isso pode mudar no decorrer do tempo agora. Primeiro, boa noite a você, a Dora Kramer, e a você que nos acompanha aqui no Jornal Jovem Pan. A pessoa que vai ficar no lugar do Bolsonaro para ser candidato a presidente é uma pessoa que tem um certo privilégio, vai herdar um grande capital político. O ex-presidente Bolsonaro teve mais de 50 milhões de votos nas eleições passadas, formou o que se chama por bolsonarismo, que é um movimento político, uma onda política que há muito tempo não se via, mas com todos esses bônus vêm também os ônus. E é um fardo muito grande a ser carregado. E esse de se tornar aquele o opositor do presidente Lula, o antagonista, como dizia a Dora. Eu concordo de que Zema e Tarcísio, por exemplo, não têm rejeição. Essa rejeição que é um elemento da retroalimentação de Bolsonaro contra Lula. Mas daqui até lá haverá tempo suficiente para que se crie narrativas, histórias e investigações de toda a ordem justamente para que se levante essas rejeições. Coitado de quem ficar agora no lugar do Bolsonaro. E eu acredito que não é bom nem que Tarcísio, nem que Zema, nem que ninguém se coloque nessa posição de sucessor, de candidato, de pré-candidato às eleições de 2026. Porque quem se colocar nesse pedestal vai começar a levar pedrada. É só esperar para ver. Agora, Dora, quero voltar essa análise com você, porque agora muito se fala sobre injustiça cometida contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a dizer isso, o presidente do PL chegou a dizer isso, o Valdemar da Costa Neto. Daqui a pouco a gente traz detalhes sobre a repercussão no meio político dessa decisão do TSE. Mas você acredita que esse discurso de injustiçado vai ajudar a direita nas eleições municipais? Vai fortalecer o Bolsonaro como talvez o principal cabo eleitoral desses candidatos de direita? O que você espera agora para o ano que vem nas eleições? Olha, eu acho que esse discurso de injustiçado tem prazo de validade. A menos que ele seja revalidado por mudanças nas decisões de justiça. Por exemplo, como aconteceu com o presidente Lula. Então eu acho que tende a minguar esse discurso aí, não tem muito prazo de validade longo. Na próxima eleição, eu acho que o Bolsonaro, por menos protagonista que ele seja como candidato, ele é uma pessoa, uma personalidade importante, imprensa vai continuar procurando, o que ele disser vai ganhar destaque. Então eu acho que na eleição de 24, na eleição municipal, ele vai ter sim um papel muito importante. Na de 26, quando aí o lugar dele vai ter que ser oficialmente ocupado, a partir daí é que eu tenho as minhas dúvidas de se como coadjuvante ele não desidrata, porque a política é aquela coisa, ela não admite vácuo. A partir do momento em que se apresente um candidato ou uma candidata, essa pessoa tende a ocupar esse lugar que não fica vazio.